Sobre a questão envolvendo o Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro, que segue a pré-temporada na Toca da Raposa 2, ontem o comentarista Lê Oliveira, aqui no bastidores, trouxe a informação que o futebol russo queria contar com o futebol do Bruno Rodrigues, né? Queria levar o Bruno Rodrigues com um salário, inclusive, três vezes maior do que ele ganha no Cruzeiro. E o torcedor ficou assustado, né? Porque no dia do aniversário do Cruzeiro, a gente estava lá naquele clima, né? Da missa, em ação de graças do Clube Celeste, o Padre Ronaldo lá celebrando a missa, desejando o ano 2023 com muitas bênçãos. Aí vem essa informação. Eu fui atrás da notícia e o Alê, ele trouxe um detalhe importante, né? O jogador quer ficar no Cruzeiro, gostaria de ficar no Brasil, mas tem essa questão da redenção financeira. O Bruno Rodrigues é atleta do Tom Benci e está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2023. O jogador tem o passe prefixado. Então, se, por exemplo, tem realmente essa proposta e aí o Cruzeiro, não, não, vou conversar com o jogador e quero que a permanência dele. Há diálogo, há conversa. Não é só chegar à proposta e levar o jogador. Não é bem assim. Então, vamos aguardar, porque também tem o interesse do Cruzeiro que o atleta permaneça na toca da raposa. Há um entendimento da comissão técnica que é um jogador diferenciado para vivenciar a Série A do Campeonato Brasileiro, até porque já esteve também no São Paulo, mas que foi uma curta passagem e isso pesa no currículo do jogador. A boa participação com a camisa do Famalicão de Portugal e chegou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o detalhe. Se tem o interesse do futebol russo, se está colocando grana, se está pesando a mão para levar o jogador, tem o lado do Cruzeiro que quer ficar com o atleta e o jogador também tem esse interesse pessoal em continuar na toca da raposa. Mas, lembrando, uma negociação, um valor alto desse, seduz qualquer um. É o que a gente pode atualizar da situação envolvendo o Bruno Rodrigues. Pois é, Bruno Rodrigues, que a gente até no debate, no Rádio Esportes Debate, chegamos a falar disso. Se perder ele também vai ser uma situação complicada para o Cruzeiro, para poder encontrar ali aquele jogador que joga como um nove. Vai ser complicado. Vai ser uma situação muito difícil para o Cruzeiro, principalmente no mercado, vai ter que ter muita inteligência. Rádio Esportes Debate Rádio Esportes Debate